E no vídeo de hoje, vamos finalmente testar o nosso brinquedinho novo O nosso drone que a gente comprou no último vídeo, gente Sim, mano, vamos testar aí hoje E, véi, a gente deixou ele carregando tudo, vou mostrar pra vocês E, véi, eu já tô ansioso já, mano, e tu? Gente, eu quero ver ele voando lá em cima e gravando tudo E a gente vai deixar aí no vídeo, tá? A gente vai deixar aí no vídeo Os vídeos que vamos gravar lá Sim, mano, vamos gravar vários takes pra vocês E, véi, vamos mostrar agora aqui pra vocês Aqui, ó, esse aqui é as três baterias que vem Que vocês viram que a gente comprou o kit, né? Que vem com as três baterias Cada bateria dessa daqui dura meia hora Trinta minutos, trinta minutos, trinta minutos Então, se eu for pro Chile com a Jean A gente for gravar lá Aí, tipo, ela tiver o stake pra gravar Aí tem trinta minutos aqui pra gravar vários takes dela É, uma bateria eu uso pro canal do Ali E uma bateria eu uso pro meu canal E é o que deixa de reserva É, mas como lá a gente vai dividir os passeios, né? Então, tipo, ela pode usar no mesmo dia todas as três, mano Então ela vai ter aqui, olha Uma hora e meia de take, mano Assim aéreo pra ela fazer Aí ela só vai dividir onde ela quiser fazer os melhores takes E, véi, já tô ansioso pra ver como que vai ficar esse stake Aqui é o controle, ó Como vocês podem ver, ele tá 5% carregado já Então já vamos tirar, mano, e guardar na bolsinha Se vocês quiserem saber o modelo, é esse modelo aqui, ó, mano Eu acho que é DJ 1, né? DJ Mini 2 SE Mano, essa aqui é da DJ Lá ele falou pra gente o modelo direitinho Só que eu não tô lembrando o que significa aquele no final É DJ alguma coisa Mas é esse, DJ Mini 2 SE Então, tipo, véi, esse é o modelo básico Pra vocês que não sabem, mas ele é pró Nós não vamos levar a caixa Vamos levar só a bolsinha Que é essa bolsinha preta aqui, ó Que dá pra colocar tudo dentro, mano Então é isso E vamos partir pra praça agora pra fazer os takes Ah, mano, antes da gente ir pra pra praça A gente tem que aprender como mexer nele Então a gente já vai pesquisar aqui com vocês Uns videozinhos, tutorial Pra gente aprender junto com vocês Como é que mexe, como é que fuça E é isso Fica assim, ó Ó como é que fica aqui dentro, ó Ó, o drone O drone, o controle E as baterias E as baterias Já colocamos aqui, mano Olha, DJ Mini 2 SE Como ligar Aí buscar Mano, a gente tava vendo aqui Tipo, as pessoas quando é bem amadosão Olha, olha o que acontece, mano Quebra o drone, véi Tipo, ó O bicho lá não soube controlar Aí o drone veio E na hora de voltar Bateu também Olha só, mano O bichinho como ficou lá Tipo, véi A gente tem que aprender muito Tipo, pra não acontecer isso com o nosso, né, mano Esse aí, mano Ele tacou na água Não sei como que o bicho levantou o voo Do nada, mano Ele levantou lá, quer ver? Ele vai levantar do nada Ele vai levantar o voo lá Olha lá, subiu Deve ser a prova d'água esse aí, sabia? Caraca, então tipo, véi A gente tem que ter muito cuidado Vamos ter que aprender muito Antes de começar a prática Gente, decidimos aqui Ligar o drone aqui mesmo Daqui a pouco a gente vai lá na praça Quando a gente estiver bom Mas é melhor ligar Pela primeira vez aqui dentro de casa Tipo, não sei, né Qual que é o medo, Dine? O medo é tipo a gente ir lá pra praça E vai que a gente não consegue controlar direito E bate em alguém lá, né? É, então é melhor a gente treinar aqui mesmo Aqui no condomínio Que tá bem vazio aqui no condomínio Nós pode ir pra rua ali Sim Vem aqui a bateria, cadê? Aqui, ó Vamos tirar logo uma daqui Então vamos tacar aqui dentro Pronto, tá com a bateria Aí é só ligar agora aqui E aqui E começar os testes, mano Então, Dine Tem essa área aqui na frente que é vazio Pra nós sair daqui Pra nós não sair daqui dentro do condomínio Não, mas bora Bora ficar ali na rua Gente, agora vamos testar aqui o drone Vou poder ligar aqui o meu celular Porque tem o aplicativo dentro do drone Tem o aplicativo no celular Que o aplicativo coloca aqui assim, ó Pra ficar tipo assim, entendeu? Vou colocar conectando Vou mostrar pra vocês Vou deixar por enquanto o drone no chão Enquanto a gente configura o controle É O que acontece, mano? Aqui no controle tem esse negocinho aqui, olha Que isso daqui É o joystick, manozinho Pra poder controlar o bicho, ó Vamos ter que ligar aqui Um aqui Tem o outro aqui também Aí coloca aqui, olha Então são dois joystickzinhos E pronto Aí fica assim, olha Aí ele fica assim pra poder controlar o drone Aí aqui na hora de ligar, mano É aqui, olha Só ligar aqui E ligar o drone e começar Só que antes de ligar Tem que configurar no celular dela Porque aqui, olha A gente puxa aqui Coloca o celular dela Pra poder configurar aqui O drone certinho Agora eu vou ligar aqui no meu aplicativo Ah, e tem que conectar aqui o cabo, né? É, tem que conectar o cabo aqui Verdade, já me esquecendo Tem que conectar o cabo aqui Conecta aí E aí bota aí E aí bota aqui Olha como é que ele fica, mano Fica desse jeitinho, né? Tá conectado o cabo aqui Atrás, se vocês estão vendo E aqui no celular, né? Vai, liga ele Aperta uma vez E depois tu aperta segura Tem que apertar uma vez aqui E depois aperta segura Ó Pronto Ligou? Ligou? Ó o barulhinho Ligou Esse é o drone Gente, o drone já está aqui no chão Agora a gente está vendo Como é que conecta lá Olha, tá vendo? Será que aqui tem que segurar Ah, tem que segurar também, gente É, verdade Tem que segurar aqui também Tem que ligar Ele não está desligado Ah, olha Agora sim, olha Conectou Conectou, olha Gente Que massa Ele está gravando ali, ó Tá vendo? Olha aqui Só pra tu filmar, olha Tá pegando a Jane Oi, gente Olha a Jane lá Vê se está pegando a sua Mano, que massa, velho Aqui nesse botãozinho É pra tu configurar Você quer tirar foto Ou você quer gravar Isso Como a gente vai gravar Já está aqui Deixa eu ver se vai mudar Está gravando Agora é só subir Liga pra baixo Os dois Os dois pra baixo Bora ver se vai dar certo Alguns momentos depois Não, peraí Aqui, ó Está bem que o botãozinho Que ele falou, olha Decolagem Pronto, está aqui, olha Tá, decolagem Vamos iniciar de novo Bem que tem esse botão Pra poder iniciar o voo Isso Aí aqui aperta em decolagem Tem que segurar, olha Segurou Tá Eu estou gravando você E o drone Tá Bora, bora ver Glória Gente Meu Deus Eu estou com medo Olha o barulho que ele faz Meu Deus Gente do céu Olha isso aqui Ai, ali Que massa, velho Olha aqui Olha aqui Tá subindo, mano Olha a altitude dele Tá subindo Vai, aí tu mexe Peraí Não mexe mais Elita Elita, tá levando o drone pra longe Vou voar na piscina Vamos lá na piscina Vamos lá na piscina Vamos lá na piscina Jimmy, olha Gente Olha o câmera de cima do condomínio Muito top Ele valeu a pena o nosso dinheiro Ele tá gravando tudo pro YouTube Uhul Ah, Jimmy, a câmera é aqui, olha Olha aqui É aqui atrás que mexe a câmera Pronto, é aí Vai, agora deixa eu guiar isso aí Tá pra baixo Calma aí, ó Tá pra baixo Deixa eu guiar, deixa eu guiar Tu mostrou aqui pra eles? Sim, olha Esse botãozinho Esse botãozinho aqui atrás É verdadeiro agora Ai, gente, que massa Eu nunca fiz isso Vai lá, Valadine Cara, que incrível, mano Esse drone Olha isso, velho Parece um videogame Só não vai abaixar Só não vai abaixar Pra bater no terraço Olha só a quadra, velho Tô passando de frente pra quadra, gente Não vai abaixar muito Meu Deus, até humido, velho Levanta lá, levanta mais Gente, na piscina, eu acho Tem? Vai lá na quadra Pra ver a cara deles Do menino Olha lá o pessoal Tava pulando lá Ah, me rebando tchau Caraca, dá pra ver tudo, mano Ele, eu tô chocada Olha a qualidade Olha a qualidade Olha a qualidade disso Eu tô passada Tá chocada Com essa sensação, mano Com essa sensação de dirigir Fala aqui pra eles Top Parece um videogame, velho Olha a piscina Só não vai descer O outro condomínio, mano Olha o outro condomínio Olha, já tá sensando O barulhinho dele Peraí, deixa eu ver se é ele Ó, dá pra ver ele daqui, ó Vai, vai, vai descendo Até a minha aqui Desce, desce devagar Desce devagar Caraca, mano Olha aí o piscina Vai, desce Caraca, que incrível, velho Aí Ele tá o quê? Ele tá o quê? Ele tá bem Ele tá bem, chegou em casa Não fazemos nada Hum, vamos tentar fazer aquele negócio lá Do cara de segurar igual pinça Vamos tentar Antes de ir lá pra trás Pode ser, é verdade Vamos, vamos, vamos tentar Ui, é foda Cês tão vendo lá, mano O drone subiu Aqui, ó, deu sorte Deu sorte Que massa, velho Que massa Conseguiu, velho Consegui É porque a moto tem que ficar chique Caso você colocar aqui com a concha Ele detecta Ele detecta a sua mão Ele deu sem soco Isso, quer tentar agora? Deixa eu ver aqui, ó Foi Vai Foi Quer tentar segurar? Quer tentar segurar? Vai Olha, pega, pega esse rumo Ele tá segurando Eu fiquei com medo Gente, é muito top Não é difícil É só pegar as manhãs Tu não gravou isso Ele tem um sensor Ele tem um sensor Ele tem um gimbal na câmera Que tipo, vai se adequando Pra não ficar tremendo, mano Então tipo, é muito top Olha lá, olha lá A câmera se mexe sozinha, ó Pra onde ela vai? Olha, ela vai mexendo, ó Vai mexendo pra um lado Vai mexendo Vocês estão vendo aí, olha Se ele for girando A câmera vai mexendo Agora vamos pra praça Pra fazer os teclados da praça E da parte de cima da praça Né, não? É Partiu? Aqui é o Brasil A gente tá falando aqui A janela dos outros Mota, toca aí Mota fofoqueira ativada Mota fofoqueira A gente tá me imaginando, mano Ele indo com o drone Pra fofocar a janela dos outros Vizinho Aí já pensou Olhar uma vizinha ali Outra vizinha ali É invasão de privacidade? É falta de etiquette? A gente não vai fazer isso A gente tá só comentando com vocês Ó, conseguiu sozinha Filha da mãe Conseguiu sozinha Cuidado pra não bater lá A gente fez a dancinha lá E já voltou pra brincar de novo Porque nós tá viciado nele Vai, desce Vai descer Olha como é, mano Olha como é Vocês viram aí? Tudo pronto, mano Tudo guardado aqui E agora a gente vai pro Herminda Domboço A gente ia pra praça Mas decidimos ir pro Herminda Domboço É, vamos gravar um lugar mais bonitinho Pra vocês verem de cima Tem um lago Véi, tem muita coisa bonita lá na Herminda Pra nós mostrar pra vocês de cima, né? Tipo, tem um lago Tem a pracinha do Herminda Enfim, tipo Véi, vai ser muito top Então... Tá funcionando uma pessoa lá Sim, gente Já sabemos se virou paga É, a gente aprendeu A gente tá expert Somos pilotos de drones Ai, drone Partiu, gente Tô animada Tô animada também Chegamos aqui No... 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 Domboço Quase não sai Chegamos no Emila Domboço Onde vamos tentar gravar os takes bem massa pra vocês Olha esse sal, mano Esse sal aí, ó Deus me liga Tá torrando Chegamos aqui E olha quem tá ali, mano Os bichando Só descansando Tirando o soninho E é bem aqui que a gente vai puxar, mano Vamos puxar o drone aqui Pra gente fazer um stakezinho bem massa E aqui, mano A gente tá numa escadinha aqui Com bastante sombra Aí vamos puxar daqui Pra fazer o stake pra vocês Vamos puxar lá de cima Vamos lá, gente Que tá muito linda A gente vai gravar até o marzinho lá, né? Até o marzinho O nosso mar Nossa praia Nossa praia Artificiation E a gente tá com medo Só embaçar Mas a gente não embaçar, não Isso aqui pode gravar de boa É lugar público, né? Então vamos puxar logo o drone A gente meia hora aqui tentando conectar E não tava ainda De ligue, de ligue, de ligue E agora o que a gente foi se percebe Se derrubar aqui Tem que colocar o cabo Esquecemos disso Não colocamos o cabo, mano Falta só isso Coloca o cabo Falta isso, só o cabo Burrice Agora vai conectar Agora vai pegar Vai pegar de boa Nóis sendo o nó, né? Aminele Geniali Agora foi Agora foi, gente Olha essa imagem Como tá, véi Agora vamos tentar fazer O melhor steak pra você Mano, ver se nós consegue, né? E ver se ninguém passa também Vai ligar agora? Olá, mano Eu amo Brasília, gente Olá, Geni Aqui, olha Olha o steak aqui Olha o steak aqui Como tá, véi Que top, véi É porque nós temos aqui no lago O lago tá mais lá pra baixo Olha aqui, olha Brasília Olha, olha Brasília Meu Deus, que top, véi Tá rotando, véi Tá rotando, tá rotando Tá gravando tudo, né? Tá gravando tudo, ó Isso, agora sim Olha isso, gente Olá, véi Que top, véi Que top Cara, que incrível Olha como é Olha, olha, olha Olha as casinhas Gente, olha aqui como é que tá aqui pra vocês E ele tá guiando aqui o drone, né? É, vamos ver Vamos ver aqui Onde é que ele tá agora? Mano, o que acontece? A gente tava filmando Aí o drone perdeu a conexão Agora a gente tá voltando com ele pra fora Eu achei que quando a gente ficar com ele perto E não sei onde que ele tá, mas Olha lá, olha lá, ó Olha lá, ó Eu vou baixar ele até aqui, Nó Já, vai devagar, Eli Tadinho Tá indo pra lá? É melhor nós ir lá no lago Top demais, né? E o Eli vai filmar eu pegando ele na mão agora Que ele vai baixar o drone Toma, Eli Caraca Massa, né, véi Pegou Olha a câmera mostrando tudo aqui, ó Gente, ele vai longe Esse bichinho vai pra longe Ele é gay? Ele vai pra macapó Vai embora e volta Agora ele vai trocar a bateria do bichinho Pra eu guiar agora Ele já guiou, agora vai ser minha vez Vou gravar aqui tudo Mano, essa aqui é a bateria Ela tá com 30% Só que a gente tá trocando logo Pra não ter perigo, né, mano? É, trocar logo De o bicho acabar lá no alto E dar merda pra nós, né? Ó, vamos ver Ele vai fazer o barulhinho Ó, fez o barulhinho Agora vai conectar aqui, ó Mano, e olha só como fica a camerazinha dele, ó Tu mexe o drone E a câmera, ela tipo, vai equilibrando O nome disso é gimbal, mano Ele já vem com gimbal Mano, e pra que que serve gimbal? O gimbal serve pra câmera não ficar tremendo Tipo, quando o bicho vir pra baixo Ou pro lado pro outro Vai ficar tremendo, entendeu? Tipo, ela fica bem staticazinha Bem suave É pra isso que serve o gimbal Então, tipo, é muito bom Esse modelo aqui Tipo, pelo preço que a gente pagou Porque vem com todos esses acessórios, mano Vem com gimbal Vem com uma parte de sensor Pra não bater em nada É um drone muito bom, mano Então, véi Tá muito top, véi Imagina o tanto de imagem Que a gente vai fazer Quando a gente viajar pra lá pro Chile O tanto E agora é a vez da gata, né? Ela vai fazer um steak aí Tá pronta já? Hein? Vai pra puxar da minha mão Vão, vão, vão Pra eles verem puxando da minha mão Ligou Foi Subiu já Faz o steak lá agora O que que tu vai fazer? Eu vou filmar o menino O menino no banho lá, olha De boa E ela vai filmar Vai xeretar o menino no banho Ah, não, véi Tá lá Igual o sapinho banhando E olha a distância do drone, mano Que ele tá Ele tá lá Pra vocês terem ideia Tá muito longe, véi Tá muito longe o drone E ela tá ganhando ele daqui, ó O Eli vai tentar pegar o steak da lancha Porque ela já foi A lancha tá bem pra ali, ó Olha lá o cara da lancha Ele tá na lancha, tá vendo? Gente, aqui a vista é incrível Olha isso, véi Pra tirar foto Pra ficar com a família É muito top Olha essa lancha que tá vindo aqui, ó Inclusive, acho que ela já dona essa lancha bem ali Já, olha lá, gente Eles vão dar tchau Eles vão dar tchau pra lancha, olha lá Olha o steak da lancha, olha o steak da lancha, ó Gente, que bacana Lá você vê o nosso drone, gente, olha Olha a água Caraca, gente, que lindo Que lindo, cara Parece o mar agora E olha pausando Pausa aí, ali Pra vocês verem, ó É muito fácil, gente É isso, meus amores No começo deu um medinho Agora a gente já pegou a mão, é muito rápido Muito rápido Muito rápido E aí a gente tava fazendo o teste aqui de boa ela foi tentar ela foi tentar gravar em off aqui olha que deu quase que a árvore foi desmatada mulher no volante gente dele na cozinha perigo constante de ano no drone perigo constante é tudo é constante um dia no volante perigo constante é e tudo é constante é deus me defenderei mas é isso deu certo ano bichinho tá aqui tá intacto é salvamos ele da mãe natureza se ele pega na áfrica era no caule né mas deu bom deu bom e é isso aí mano esse foi o teste testando o drone tá aprovado vai servir muito pra gente fazer vários take pra vocês nessas viagens várias viagens vários takes vindo por aí aqui mano então espero que você tenha gostado dessa desse teste com a gente aprendeu junto com você é uma conquista e um investimento para o nosso canal e vai vir mais investimento aí mais qualidade para o nosso canal eu espero que você tenha gostado então deixa o like se inscreve e é isso beijão tá bom tá bom Tchau, tchau.